Red Nair é para mais um videozinho, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos com On The Road, joguinho que eu estou jogando no PS5, que é mais um simuladorzinho de caminhão e entregas. O pessoal sempre me pede, pô Red, dá uma dica de game no console, parecido com o Eurotruck. Então, infelizmente, vocês vão ver todo o vídeo, eu vou estar falando isso, a gente não tem um que seja comparável com o ATS ou o ETS, mas a gente está recebendo bastante coisa no console nesses últimos anos. Esse aqui, infelizmente, não está em português ainda, mas vi muita gente falando bem, então resolvi trazer para vocês. Eu não joguei ainda, vou jogar agora, então não vi nada do game. E o que mais eu quero falar para vocês? Infelizmente, não está em português. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de linguagem, mas eles não colocaram o português. Ele está disponível, os consoles, é IPC, não sei qual versão, provavelmente o IPC, acho que veio primeiro. Ele é da Aerosoft, então vocês já estão ligados. A Aerosoft já tem um monte de simulador aí nas costas, né? Inclusive, o Fernbus, que está aí no canal. Já joguei Fernbus de simulador de busão. Player Image, Player Name. Tá, mas ele não está deixando eu escrever, estou tentando escrever aqui. E daí vamos ver qual é, né? Se é bom, se não é. Pelo que eu dei uma olhadinha por cima, né? Eu não assisti a Gameplay, nada. Para não pegar muito spoiler. Olha, ele tem sistema de gerenciamento também. Então, vamos ver qual é, né? A companhia logo da companhia. Isso a gente tem no Eurotruck, né? Cara, tem vindo muito simulador para o console, não sei se vocês têm reparado aí. Ah, tem umas fotinhas igual a Eurotruck mesmo. Eurotruck tem umas fotos aí. Eu vou botar o tiozinho aqui. Olha esse maluco. Não sei quem que eu coloco, cara. Tem que ter cara de caminhoneiro, né? Tiozinho, mano. Ó, Scania ou Mano? Vamos de Scania, né? Headquarter, que é a nossa base, vai ser em... Cara, não conheço nenhum desses lugares, mano. Munique. Rostock. Não sei a respeito do mapa também. Vamos botar o Rostock aí. Vamos ver qual é. Tá sem som? Eu não tô ouvindo nada do jogo, mano. Na real, acho que quem desenvolveu foi essa Tox2 aí. E ele é distribuído pela Aerosoft, eu acho, mano. Não sei. Vamos ver. Por que os caras não botaram BR, né? Aerosoft sempre põe BR nos jogos, mano. Esquisito, né? Não tá em BR. Tá. Novos veículos. Parabéns, você recebeu. Deixa, por isso, choose your location, want to pick up. Tá, onde a gente vai pegar. Tá, já estamos aqui. Tá, pelo menos tem menu, né? Vocês estão ligados com esses jogos aqui. Normalmente não tem menu. Tá, esse cara aqui vai me ensinar a jogar. Eu vou traduzindo aqui, na medida do possível, tá? O que eu souber, porque às vezes tem coisa que eu também não consigo traduzir, mano. Mas tamo aí, né? Vamos ver. Tá, já li. Não, calma. Eu não sei se ele tem... Deixa eu até olhar aqui, mas eu acho que ele não tem modo de desempenho, essas coisas, sabe? A gente tá acostumado, eu tô jogando no PS5, né? E ele tem versão PS4 também, se eu não me engano. Ou você tá falando errado, mas eu acho que ele tem. Bom, aqui não tá falando nada, né? Tá. Active Ignition State, tá, ligar o motor. Se eu acelero, ele liga? Não. Então tem um botão pra isso que é... Ah, tá ali, ó, pra baixo. Ué? Eu seguro? Ah, tá, ele ativa esse menuzinho aqui. L2 e quadrado para o freio de mão. Put card into slot. Hã? Card into slot? Não sei o que que é isso, cara. Você está com pouco combustível. Put driver card in control unit. Control? Unidade de controle? O que que isso é? Wiper? Ah, tem ajuste da... Do banco. Isso é uma parada que tem em todo jogo, mano. Pra que daí a gente vê o retro... Ah, vamos ver como é que é o retrovisor. Retrovisor é outra parada muito problemática desses... Desses simuladores no console, mano. Quem tá jogando em muitos simuladores no console sabe do que eu tô falando, cara. Sério. É muito problemático, cara. Vocês não tão ligado. Tem rádio. Será que tem copyright? Na dúvida, não vamos arriscar. Mano, eu não sei o que que é isso. Gearbox. Isso aqui é pra marcha. Vehicle start ignition up. On screen. Put card into control unit. Unidade de controle. Será que é estacógrafo? Deve ser... Ah, é aqui, ó. Tá. Coloquei. In and out. É isso? É. Switch driving mode. Driving mode. Switch. Ah, confirm mod switch. Rest time. Control unit. Driving time. Mano, eu não sei o que que é isso aqui, cara. Eu não sei o que que um tacógrafo faz. You are running and... Estamos sem combustível. E onde que tem coisa aqui? Eu quero ver câmera. Cadê... O mundo? Triângulo faz o quê? Bora ao alto. Bolinha. Rosina. Aqui. Ah, aqui, ó. Temos a câmera. A câmera tá invertida, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Cockpit for orbit. Meio estranho as coisas nesse jogo, hein? Cara, na real... A câmera de virar também tá invertida. For truck? Meu Deus, e agora? Cara, vir tudo trucado, cara. Por que que eles colocam invertido? Você tá um maluco? Não sei, tá estranho, guys Tá estranho aqui pra mim, mas... Como assim o gráfico, né? Ok A triângulo tá... Olha a buzina que faz o que? Ah, tem... Ah, tem as outras câmeras Ó, tá invertido Vou invertir sem querer do cockpit Invertir, né? É, falha minha Desculpa Desculpa, chat Accept Tá Deixa eu ver, pra cima faz o que? Tá, pra cima Ele reseta a posição Ah, se eu coloco o direcional pro lado Ele olha direto pro retrovisor, isso é legal, mano Pra baixo faz o menu Aqui Aqui é seta Tá Se eu aperto os dois Não Tá Bora Temos aí os NPCs, vocês tão vendo Cara, esse GPS tá meio memes, né? Eu tenho que... Eu acho que eu tenho que selecionar o... O posto, né? Que tá falando pra ele Tá, esse é o mapa Olha, já vamos ver o tamanho... Caramba, é grande Caramba, o mapa é grande, irmão Tem que ver como é que é a escala, né? Pra ver se as viagens realmente são muito longas Se não já... Já viu, né? Como é que é Tá Vamos marcar aqui o posto Yes Tá Marcou no GPS Cara, visualmente assim Ele tá com umas coisas bem Outra Mas eu não sei se realmente é, né? Vamos ver aí Direção é pesada, eu gosto Porque, né? Dá uma sensação de... Simulation aí Vamos emular o peso do veículo A gente sabe que caminhão é pesado Então ele não vai virar tão rápido, né? Ah, essa versão Essa versão que eu tô jogando Ela é de PS5, tá? Mas eu não sei se tem grandes melhorias aí Vocês tão vendo que o jogo tá bem serrilhado, né? Não sei se no vídeo aí dá pra captar, mas... Tá bem serrilhado Até o próprio radar O radar não Como é que fala? O GPS Tá bem parecido com o Aerotrux aqui Ele deve tá rodando a trintinha, mano O som tá... O som é meio memes, tá? Menos melhor não Deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês aí Porque eu acho que tá baixo Vocês ouvem melhor aí Tem limite de velocidade também, né? Eu tinha ajustado... Eu não lembro qual botão que eu apertei, cara Pra viagem de cruzeiro O retrovisor tá ok, né? Agora que eu reparei Falei pra vocês antes Esses jogos sofrem Em renderes na retrovisor, mano Eu tinha apertado o botão pra viagem de cruzeiro Agora eu não sei qual que era Olha, chuva! Ah, já vamos ver a chuva aí Como é que é no jogo Eu não sei se ele tem sistema de multa Ah, chuva tá ok Bonitinho O asfalto fica um espelho, né? Fica liso Tem que fuçar mais naquele menu ali Do jogo, cara Como é que eu tinha habilitado aquele menu? Pra baixo, né? É... E agora? Eu acho que ele não tem... Limpador, não Como é que é que fala? Não sei o nome Wiper? Ah, é o Wiper o nome Aí Não, a chuva até que tá ok Bonitinho Ué, ele não fica ligado? Ah, fica Eu mexer um pouquinho na direção, cara Eu não sei, tá um pouco... Acho que tá sensível demais aqui Não sei Eu queria ativar o cruzeiro ali Viagem de cruzeiro Mas eu não tô achando o botão Vocês tão ouvindo o barulhinho da chuva? Em relação ao som, mano Deixa eu ver como é que tá isso aqui Rádio... Ah, dá pra aumentar o som do caminhão Deixar em 70 Olha o barulho da chuva Ah, e o volume? Não sei o que que é Deve ser os carros? Será? A rádio Cara, a rádio se eu deixar baixinho Será que vai dar ruim aqui no YouTube? E o master volume Bom, é isso, né? Pois agora no vídeo fica extremamente alto Eu vou olhar aqui Se estiver muito alto, né? Senão vai... É mais alto que minha voz É uma densidade boa de veículos, né? Caramba, tem bastante tipo de luz aqui Caramba, tem bastante tipo de luz aqui Olha aí, ele não tem farol, mano Tentando achar o farol aqui Tipo só a luz baixa, né? Na verdade É isso aqui? Nem acende Cara, não tô vendo luz, não Na real tá aceso Mas tá bem fraquinho Isso, tá vendo? O som da chuva Bom de caminhão Cara, eu estraguei a luz Que antes eu apertava o triângulo E acendia Agora não acende mais Eu tenho o GPS ali no caminhãozinho também Agora que eu vi Agora voltou a luz Eu acho que tínhamos bugado É tipo assim Ele é visivelmente um jogo de geração passada Mas vamos ver Eu acho que tem muito a surpreender A gente tá bem no início Vamos ver como é que é as viagens mais longas Sistema do clima A gente já tá vendo chuva aqui A chuva tá ok A chuva do outro que eu joguei aí Se vocês assistirem o Joke Driver É bonita só na câmera externa Na câmera interna não é tão maneiro Não tem esses efeitos de De gota, né? Cara, é bem É bem sutil Você quase nem percebe Tipo, você não sente necessidade de ligar o É um limpador ali? Não sei o nome Acho que é, né? Aqui tá bacana, né? Aqui tá bacana Acho que eu até aumentei demais o O som do Motor agora Galera, dentro da chuva de boassa, né? Olha Enraei tudo Não sei se eu já falei isso Mas ele é Ele é feito na Na Unity Cara, muitos desses simuladores São feitos na Unity Eu já vi bastante Provavelmente o Essa galera Que começa a mexer com a Unity aí Acho que um dos primeiros Testes que fazem aí É Um simulador Cara, tinha aparecido Um bagulho aqui no GPS Vamos ver como é que é Abastecer Provavelmente eu vou ficar paradinho Vai fazer barulho de De abastecer Assim, mas não tô achando ruim, tá? Pra quem quer um simulador aí, mano Eu sempre falo pra vocês Que a gente no console não tem Tá, é só parar aqui Eu acho que não é, guys Acho que não é Não tem Não tem ícone nenhum aqui Parece que eu tô no céu, né? Tá sem textura O chão, mano Eu tô voando Agora eu não entendi O jogo falou Você está sem combustível Mas eu não consigo Abastecer Ah, dá pra ver bem de levinho A textura ali agora Vocês estão vendo? Eu não sei porque Que ela tá assim, ó Tá com muito reflexo Sei lá Ah, cara Eu tava no lugar errado Ali, ó Ignora 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 Ah Get out Como assim get out Ah, dá pra sair, mano Dá pra sair do veículo Tá, calma aí Olha que a câmera tá invertida Por que os caras me põem As câmeras invertidas, mano Parece que querem fazer Diferente dos outros jogos Agora sim Tá, eu tenho Se eu saio Eu tenho que abastecer? Não, né Porque não dá pra mexer em nada Achei que era igual O Alasca Mas não é não Tá Vamos abastecer aqui X Ué Eu tenho que abastecer Get out Look at the field tank And hold the boot Ah, tem que segurar, mano Vou olhar pro Pro tanque E segura Ah, tá Olha pro tanque E segura o X Tá bom Tá bom Aceito Eu não vi nem quanto Que eu tenho de dinheiro, cara Quanto de dinheiro Eu comecei o jogo, né Mil e cem Deu? Deixa eu ver aqui Rapidão Onde que eu Ah, tá Eu tenho seis mil Agora eu vi ali Let's go Ué Por que que não tá andando? Tô com o freio de mão puxado? Ah, tá Tô com o freio de mão puxado Não vi Tá aí agora Beleza Vamos ver se o jogo Vai falar alguma coisa É diferente dos outros Que eu joguei por enquanto, né Ele só me largou aqui Não teve tutorial, não Só falou ali Tem que abastecer E já era, né Não sei se a rádio tem direito autoral Mas vamos descobrir aí Então as florestas aqui Rostock Prêmio Logistics Cara, na real Que eu não sei O que eu tenho que fazer agora Será que eu já posso pegar entregas? Porque tá tudo As empresas aqui, ó Deixa eu ler na real O que que o cara me falou, né Tentar traduzir Cara, tô tentando entender os comandos aqui Ou eu tenho que entregar isso? Não, mas isso aqui é só o meu coisa, né Expedition Water Water Eu ia falar Water, né Mas não é água Available Slots, Finanças É, ele tem sistema de gerenciamento mesmo Tô perdido nos comandos aqui Aqui, empregados É o que eu tô controlando, né Calma aí Your headquarters Is the first truck Are your good foundation For instance For all the company You should search for assignments At companies nearby E logistics Tá, de propria Para as empresas Que estão próximas aqui Então vamos pra Truck Service Aqui é a minha base Eu acho, né Cara, vamos pra essa bruta aqui Ah, cara É o mesmo esquema do Ouro Truck mesmo Você escolhe a empresa E a carga que você que levar Já tem o valor Interessante Esse, cara Aparentemente Por enquanto Esse é o que tá mais próximo Da jogada do Ouro Truck, mano Deixa eu ver aqui Easy Tank Pet Shop Não Precisa querer Só queria olhar Ó, quando você passa o mouse Você vê onde Cara, longe Acho que a maneira de chegada É onde vai terminar a entrega, mano Tem de uma perto aqui É tudo longe O problema é que o zoom É demorado pra cacete Só quando tá pertinho For the wide shipping Cara, essa aqui tá pertinho Ó Vamos lá Accept Tá, aparentemente Truck trailer overloaded Eu acho que o reboque Que eu tô usando Não, não serve Ou eu tô errado Não O overload é carregado Então eu tenho que entregar Primeiro O que eu tenho Isso que eu não entendi Eu já tô levando Alguma coisa Por que que não tá no GPS Deixa eu ver Calma aí Ele tá com a rota marcada Na verdade Em verde Nossa, é longe Cara Nossa A chat é muito longe Nossa, cara Vocês querem acompanhar Essa viagem? Nossa, é muito longe Não Calma Se eu cancelar É Eu vou pagar multa Não É muito longe, cara Acho que a primeira viagem A gente tem que pegar Uma coisa pertinho Aqui a minha A base Logistics Hub Cara Por que que é tão longe? Nossa O problema que eu seleciono Ele tira o zoom Não tem Acho que não tem filtro Por distância Deixa eu ver aqui Aqui não fala Distância também Start Começa aqui Pego aqui Pra entregar Onde? Berlim Cara, acho que essa É a mais próxima Vamos ver Vamos ver Vamos fazer a volta Aqui Pra gente fazer a entrega Eu posso sair A hora que eu quiser? Ah Posso sair A hora que eu quiser Tá bom Cara, só pelo fato De sair Do caminhão Já é bem legal Isso Cara Esse analógico ao contrário Aqui Tá muito esquisito Mano Eu tinha mudado Mas parece que tá o contrário Não tô entendendo Eles anteciparam pra mim Fazer a volta no meio do mato mesmo Já era GG Cara Maneiro Tá Apesar dos gráficos Não serem os mais avançados Comparado Aos outros que eu joguei Vocês podem olhar Tanto o Truck Driver Que é na Rio 5 Tem um Alasca Também Tá bem maneiro Não tá ruim Não Cara, eu tomei multa Aparece a foto Por isso que tinha aparecido antes Eu tomei multa de velocidade É isso que tinha aparecido antes Então Cara, tem multa A fotinho Apareceu ali Vocês viram? Aparece no GPS Eu tinha apertado antes O botão de Viaje de cruzeiro Mas agora eu não sei Que botão que era Acima? Não Ah, clicando na lógica Tá Na lógica esquerda Viaje de cruzeiro Pra quem não sabe É um limitador de velocidade Tipo, ó O limite é 50 Você acelera até 50 E daí você Aperta pra travar Sabe? Não toma Toma muito A física A física parece bacana Também Como falei Você consegue sentir O peso do caminhão O truck driver Ele é bem arcade A jogabilidade Esse aqui já não é tão arcade Não, tá? Acho que isso aqui ficou legal Mas assim Pra uma versão PS5 Eu acho que pode melhorar mais Tá? E o jogo não é tão velho Eu acho que ele tá recebendo Updates ainda O jogo não tá abandonado Ele tem recebido Ah, cara Se eu mexo no touchpad Passei o dedo Sem querer Se eu passo O dedo No touchpad Eu posso olhar livre Livremente Uma coisa que eu Eu não percebi Onde tá os Os radar Passei sem querer O dedo ali Descobri que tem isso Na real A gente pode ver os comandos Rapidão aqui Controles Não Sair do caminhão No meio do negócio Ó, vamos ver Acho que é bem simples Cara Menu secundário Acelerar High beam Horn Action É bem simplesão mesmo Lá pelo menos tem um menu Bonitinho Vocês pegaram o Fernbus Que eu joguei aí Que é o simulador de ônibus Cara, o menu dele é ridículo É vergonhoso Aqui tá bem ok Pô, tô achando daorinha E vocês que estão achando aí Do game Deixa nos comentários Deixa o likezinho Aproveita Se inscreve se não for inscrito Se você tá chegando agora no canal Tenho focado bastante Em simuladores Principalmente no console Mas eu acabo jogando Muita coisa Inclusive em lives Nossas lives são diárias Que vocês podem ver Na capinha do youtube Como eu ando na vibe Muito simulador Eu tô trazendo bastante simulador Aí Eu jogado bastante O American Truck Simulator Aí ele pede pra eu andar Devagarinho Eu não sei onde tá Os radares Mano Ó, como eu falei Acaba sendo bem sensível Eu não consigo muito manter Em linha reta, né Por causa da Da sensibilidade Ele mostra a distância Mostra, né Talvez se mexer um pouquinho Na sense lá Dá pra deixar melhor ainda Mano E sensibilidades menores Te permitem mais Ajustes, né Ó, Steering Speed Velocidade de virar Release Speed Ah, esse aqui Acho que é de aceleração Delete Camera Ah, ele vai virar câmera Conforme eu viro Ah, Steering Damp Eu não sei o que é esse aqui Vou baixar aqui Só pra ver, mano Vou baixar um pouquinho aqui Que eu acho que é de virar Eu não sei se é sensibilidade de virar Deve ser, né Vamos ver Ah, é sinaleira Vamos ver Cara, não sei se tem copyright Mas eu vou deixar, mano O canal não é monetizado ainda Então não vai afetar o O canal Inclusive peço a ajuda de vocês aí, né Por isso que eu sempre tô pedindo likezinho Comenta Minha meta é conseguir monetizar o canal E assim Vocês conseguem me ajudar mais Vocês me ajudam E eu ajudo, né Daí eu trago mais joguinho Vocês conseguem ajudar Tanto na audiência Quanto financeiramente, né A gente vai fazendo as melhorias Nossa, agora ficou muito duro Nossa, ele nem vira Agora nem vira, mano Deve ser isso aqui mesmo, então Caramba Nossa, cara O bagulho nem vira Oi Caramba, mano Qual que é, então Acho que aí é o outro lá que eu baixei, né Deve ser esse aqui, ó O bagulho nem vira, mano Tá duraço O volante volta ao centro, né É, o volante tá virando mais devagarinho É ali mesmo Dá pra ajustar num nível que vai ficar mais Mais melhor de bom Botar um 3, 4 aí É, ainda tá pesado, mano Vou falar pra vocês Tá bem próximo do que Eu uso no Euro Truck, tá Euro Truck, American Truck Enfim A jogabilidade tá Tá bem parecida Não tá ruim, não É só não tá Virando, mano Caramba Que que eu fui mexer, né Deve ser aqui, ó Também Botar no máximo aí Como eu falei, se você bota uma sense menor, você consegue ajustar melhor pra deixar ele a reta, né O caminhão Só que ele ainda Não tá Perfeito, mano Teria que fazer mais uns ajustes aí Ele tem um pouquinho de delay no comando Mas deve ser por conta do FPS também Mas eu já prefiro assim Que tipo, você não vê o volante virando que nem louco assim, sabe Acho que tira Não rola isso, tira um pouco a vibe Simulador, né Gente, esse videozinho vai ser um pouco longo mesmo, tá A gente tá conhecendo o jogo aí Fazer um pouquinho longo aí Talvez mais de uma horinha E a viagem aqui aparentemente é longa, então Cara, eu vou acelerar Porque eu não sei onde tá os radares aqui Não sei se é só em semáforo Não vi carro da polícia Descobri aí a hora que a fotinho vier, né Não passa de 90 Não sei em relação ao sistema de dano também O Draw Distance tá bom, né Olha lá, dá pra ver os caminhão bem lá na frente Não tá os negocinho aparecendo do nada, né E no retrovisor tá bom também O retrovisor tá menor, né Pra você ver as coisas sumindo mais rápido Mas não tá ruim não, tá Tô curtindo, mano Tá uma imersão bacana O GPS tá meio esquisito, velho Tá vendo que ele tá mostrando a outra faixa? Até que eu era pra tá na outra faixa? Eu virei errado? Pode ser também, né Pô, mas daí Aí o cara me ferrou, né O cara me fechou, mano Essa HUD aqui é muito Euro Truck, mano Mas é o que eu O que eu penso é respeito dessa galera Que quer fazer simulador, tá ligado? Cara, como é que a gente vai criar um jogo massa? Pega o que tem de melhor nos simuladores já conhecidos, cara Né Pega o que funciona Pega o que deixa bom Copia Copia na caruda Tem que copiar o que é bom, mano Eu não vejo problema nisso, não Às vezes os caras querem inovar demais E Acabam fazendo de uma maneira que não fica bom Nossa, os caras só se enfiam na frente E a do jogo vocês já viram aí Que não é das melhores, né Mas tá maneirinho Tá maneirinho Vocês vão ver eu ficando quieto às vezes aí Porque eu tô prestando atenção em algumas coisas aqui Pra poder falar Agora o GPS tá certo Ó, tá vendo como eu já consigo ajustar melhor na... Em linha reta Já fica melhor, né Ó, ativei a viagem de cruzeiro Ou não é viagem de cruzeiro aquele ali? Deixa eu ver Ah, cara A viagem de cruzeiro ela limita diretamente A velocidade Que pede Vocês viram que eu tava 90 Eu ativei ele e caiu pra 80 Daí travou Aí eu não preciso acelerar, né Tô só Só controlando Ah, interessante Diferente No Euro Truck lá A gente tem que acelerar A velocidade que precisa Pra Travar Eu não sei se a quilometragem ali embaixo Tá baixando No caso da distância, né Da onde eu tenho que chegar Ela tá baixando É, são 500km, então Se eu perceber que fica muito Muito chato Eu vou cortar na edição, tá Aí vocês vão chegar Vão chegar não, vão ver eu chegando Até porque já Tá quase uma hora de vídeo aí A gente tá conhecendo o game Vamos ver aí Bom Tamo chegando Tamo chegando Até que enfim Cara, as viagens são extremamente longas, tá O trajeto era aí De Quantos km? 200, 300, não lembro Cara, demorou muito Eu vou pegar sempre como referência Os que eu tô jogando Que é o Eita, porra O Euro Truck O American Truck, né Cara, lá as viagens 200, 300 Assim, não demora tanto E Em relação à paisagem e tal Não mudou muita coisa Aqui na cidadezinha Até que tá ok Não tinha radar Eu andei na maior parte do Na verdade, na maior parte não O tempo inteiro Acima da velocidade Não tomei nenhuma multa Os NPCs, maluco, tá A IA é maluca Do nada Os carros mudavam de faixa Ou simplesmente paravam Tinha carro batendo um no outro Assim, normal, né Mas no Euro Truck tem isso também Ai, caramba Passei Vou fazer a volta Ah, tô chegando aqui A bandeirinha de chegada Mas eu não sei se eu tô chegando Pra entregar Ou pra pegar Porque eu acho que meu caminhão Tava cheio já Eu não entendi muito bem Logo to the white office Ah, eu tenho que caminhar até lá Ah, calma aí Vou fazer certinho, né Vamos desligar Play de mão Calma Esqueci qual botão que desliga Não tinha um botão pra desligar? Calma, eu vou lembrar Calma aí Play de mão Pra farol Pra sair Cara, tem um botão que desliga, mano Eu juro Eu tinha desligado Sem Nem precisar acessar o menu Calma, calma aí Cara, eu acho que não tem como né, eu tô ficando maluco mesmo Acho que é só pelo menu Vambora Na real eu não tenho corpo né, eu sou só uma câmera Tá, calma aí Ah, eu tenho que... Ah, cara, que massa, se carrega o... Colocaram a garagem pra carregar o caminhão Ah Vamos ver, vamos ver Tem que ser de ré, acho que é de ré Pô, isso é legal A câmera não ajuda muito, mas calma aí Um beijo Ah, eu tava que eu tô confuso com os comandos Ah, agora sim Ah Calma, calma Acelerei demais Ah, beleza Ah, a gente vê que interaction Pick up cat toys Brinquedos de gato Look at the cargo Ah, cara, tem que abrir Olha, interage com tudo, mano Legal É Só grave ali, mas tá, beleza A gente carrega, olha aí Olha, dá pra ver a carga ainda Tá Look at the cargo B To slow closing them Tá, pra fechar as portas Tá bom Diferente Diferente Você carrega, sai do caminhão Faz a carga E vaza, é isso? Hoje é truck interaction Tá Fechou É E aí entregamos, né Cara 600km chat Pra entregar Vai demorar muito Isso aqui Eu volto A hora que a gente chegar, tá Porque sério Vai demorar demais, mano Vai demorar muito E esse vídeo vai ficar Extremamente longo Se eu não cortar Aí é o começo do jogo, né É mais pra vocês verem A Pegando a entrega E entregando Ok? Eu já volto aí Patch Nem acredito que eu vou falar isso Mas estamos chegando Pô, muito demorado, mano Sério Muito demorado Isso aí me pegou, tá Extremamente Longas Viagens, mano Acho que tem gente que gosta, né Acho que quem curte viagem longa Vai gostar muito do jogo Então Eu tô tomando multa direto, tá Tomando multa direto Pra gente ver logo Como é que é o negócio Porque, cara É muito demorado A noite do jogo Não é tão noite, tá Agora já tá amanhecendo, mas Antes tava noite Não ficou tão escuro, não Bem clarinho Mas dá pra distinguir Quando é Quando é noite, né Eu vou tomar multa de novo Esse lance da multa Eu achei muito legal, mano Aparece a foto ali Exatamente do jeito que você tá No jogo Antes eu fiz uma Tipo, virando assim E realmente a fotinho Era o caminhão virando Os carros pararam seco Não existe física, né Aqui a multa traz de multa, irmão E o sistema de dano É bem É... Como eu falo É bem sensível Eu dava uns toques Muito mínimos Às vezes Na cerca, assim E já contava 1% de dano O mesmo servia Para os NPCs Tá, agora eu tenho Que estacionar ali Assim, o jogo Bebe bastante Da fonte Eurotruck, sabe Tem certos elementos Aqui que tinham que ser Melhor trabalhado Mas como eu falei Não é ruim Não é uma opção ruim Não, tá Os que eu joguei aí É o que É o que mais se assemelha Eu diria Ah, você tem que aceitar Quer dizer Fazer o pedido Da entrega, né Alguma coisa assim Cargo bay doors Não, só chegar perto Não é Eu diria Ah, você tem que則 Eu diria Ah, você tem que melhor Ah, você tem que melhor A vida Ah 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 É só abrir as portas? Tem um lixo também. Será que é para estar de frente? Não, né? Tá ficando verdinho. Ah, agora ficou. É isso. Lógico que vai diminuir o preço final. Mas é isso, né? O jogo é isso, mano. Esse lance de ter interação com a carga é legal. Só que o que me quebrou realmente foi esse trajeto muito longo, mano. Extremamente longo. É isso, cara. Esse é o jogo, né? A gente vai gerenciar aí as coisas, né? Ó, tem as empresas, o mapa. O mapa é grande e extremamente longo. Como eu falei, as entregas. Eu acho que se não fosse isso, mano, teria curtido mais, tá? Mas não é ruim, tá bem longe de ser ruim. Como eu falei aí, é o jogo que mais bebe da fonte do Euro aí. Esses simuladores que a gente já conhece. Tem o lance de gerenciamento. Isso é legal. Enfim, acho que é uma boa opção. Deixa nos comentários aí, me digam o que vocês acharam do game. Deixa o likezinho, se inscreve se não for inscrito. Mais tarde tem livezinho. E é isso, né? Tô sempre trazendo mais simuladores aí. Ainda tem do táxi, tem mais um... Cara, tem mais alguns aí. Já dei um spoilerzinho do próximo aí. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Eu vou nessa. Valeu, falou. Fui.